Eu fiz uma live agora há pouco, e aí na hora que eu tava pegando o material, eu fiz uma live ensinando a fazer o tamborzinho. Não sei se vocês viram aí, se vocês não viram, vale a pena, porque ficou uma coisinha muito fofa lá na minha árvore. Vou botar a foto dele aqui. Mas aí, conforme eu fui mexer aqui nas minhas coisas, eu achei isso aqui, porque todo ano eu faço alguma coisa com isso aqui pro Natal. E aí eu pensei, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, então tô fazendo, vou mostrar pra vocês. Bom, vou tirar algumas palinhas daqui, ó, pra fazer a nossa guirlanda, tá vendo? Essa aqui tá comprida, essa aqui tá comprida, então já vai dar pra arrancar. É dessa árvore que eu tenho aqui no quintal. Vou lá. Eu sempre peço licença à árvore pra arrancar alguma coisa dela. Então, vamos lá? Vamos começar a fazer a guirlanda, acho que um só vai dar. A gente vai enrolar, pra fazer a guirlanda bem pequenininha. Aqui a gente vai trançando. Quero que fique bem pequena. E aí... Quando ele tá verde, ele quebra. Você tem que tirar e não pode usar no mesmo dia, tá? Mas a gente tem que usar agora, né? Então... Eu vou fazer uma coisa, vou fazer diferente aqui, só pra... Não é assim que eu faço, tá, pessoal? É só pra poder... A gente fazer agora. Então, eu vou fazer passando o barbante por dentro. Mas não é assim que eu faço. Eu faço com a própria palha. É o que eu queria fazer pra vocês verem. Então, eu vou trançar um barbante aqui. Pra segurar ela. Emporradinha. Com barbante, mas... Você aí vai fazer do jeito que você quiser, tá? A minha vai ficar toda fraca. Não repare a bagunça aqui, porque... A gente tá corrido aqui. Parei pra fazer isso aqui com vocês, mas... As encomendas não estão... Não estão... Estão aqui esperando pra fazer, né? Minha não. Eu gosto assim, tá? Aí você vai decidir o que você acha melhor. Agora, eu vou fazer... Primeira coisa. Se organiza, mulher. Se organiza. Tá vendo? Toda velha que já foi usada. Dois anos seguidos, já foi usada aqui. Aí eu vou pegar o papel. Vou usar o lado de cá, porque se eu botar do lado de cá, pra cobrir, vai dar trabalho. Então, eu vou botar aqui. Tá com os furinhos aqui? Deixa eu ver o lugar que tá menos pior. Aqui, tá bom. Pronto. Deixa eu botar aqui. 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 Música 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 Pra não ficar feio o fundo, né? Agora, aqui Isso aqui, gente, foram umas embalagens Que vieram de De alguma coisa que veio protegendo o canto E olha que eu vi Que encaixa perfeitamente aqui, ó Olha isso Encaixa Então já vou colar Música Pessoal, essa arvorezinha eu já ensinei A fazer, você faz Três tecel Eu já ensinei numa live, tá aí Tá no canal E você faz três e corta em tamanhos Diferentes, obviamente a de baixo É maior, a média no meio E a de cima, essa aí eu fiz Foi a primeira que eu fiz Eu fiz diferente Então vai pela Que eu ensinei Que com as três alturas diferentes Sua árvore vai ficar como Formato de árvore mesmo, né? Como eu vou botar a imagem aí Pra você ver Que eu fiz aqui pra Pra varanda Que ficou uma fofura E também fiz uma pro piano Que eu fiz nesse mesmo sistema Dessa aí Não ficou tão árvore Embora eu tenha amado Eu tenha ficado lindo Tudo tá lindo Tô achando tudo lindo Mas você pode fazer Três tecel Três tecéis, né? Eu acho que esse é o plural E você faz Em três tamanhos diferentes Pequeno, médio e grande E monta Assim, né? O pequeno em cima Que é o topo da árvore O médio no meio E o maior embaixo Que é o filme Quando a árvore abre E aqui Aqui Ok. 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 Ó, eu colei aqui. Agora, essa estrela aqui é de papel craft. Eu vou colar ela aqui. Eu quero que fique tudo bem natural. Aqui, não sei se cabe aqui, ó. Será que vai ficar muita informação? Acho que não, né? Vou botar aqui. Ai! Ai, encostei no dedo. Eu fui nas coisas de Natal do ano passado. E aqui na árvore eu vou botar um coquinho. Podia ficar, fazer esse negócio branco aqui. Cordão de bolinha branco, mas eu não sei. Esse parece que tá muito grande. Acho que vai ficar muita informação. Não, né? Acho que vai ficar bom. Pronto. Duas bolinhas. Agora... Não. Agora eu vou tentar... Deixa eu ver se... Esaola. É. É. É... É... Assim... É... 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 Pronto, tá tudo nevado O que vocês acham? Ficou bonito ou tava mais bonita só preta? Gostaram? Aqui eu posso pendurar Ah, eu peguei essa Era lá no jardim Pra botar por aqui O aqui eu limpeio Eu achei melhor a gente fazer Só o Salpiscado assim, ó Assim Pronto, nevou Nevou no nosso Natal Plaquinha pronta Vou botar lá na sala A casa ganhou mais enfeites Vocês viram na live? Eu ensinei a fazer E a mãozinha suja de tinta Então eu fiz, olha Os tamborizinhos Ficou muito lindo, né? E a nossa plaquinha Ficou aqui Ficou um charme Eu gostei Eu espero que vocês também Então é assim Junta aí o que você tem em casa E vai criando Seus artesanatos Pro seu Natal Cada ano a gente vai Né? Pensa em alguma coisa Aproveitando o que tem no quintal Eu gosto de artesanato assim Feito com as coisas da casa Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Beijos E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, pessoal De futon me esperando pra montar Tem que montar todos esses futons de uma cliente Ó, bora lá, né? Ó, tomar café e trabalhar A gente trabalha Ele tava deitadinho ali quietinho Pegando o ventinho Algumas horas depois É Acabou Ufa Voltar pra costura Ai, gente Ontem Eu fiz um empadão Nossa Eu vou falar Porque eu sei que ficou bom Ficou gostoso, viu? Eu chamei Rita Pra vir lanchar com a gente Minha comadra Ela trouxe um vinho Eu fico Meio grog Com duas taças Quando eu chamo duas taças Não é duas taças cheias não, né? Duas meia taças Eu fico grog Eu fiquei assim Elas me zoaram horrores Horrores Porque, sabe? Tem pessoas Que gostam de zoar os outros, sabe? Sei se vocês têm pessoas assim Perto de você Como tem pessoa que assusta Caraca, mas tá me zoando Porque eu ficava falando dormindo, né? Elas conversando E eu cochilava Aí, de repente, eu acordava E entrava no assunto aleatório Entende? Mas aí eu fiz um empadão A gente comeu um empadão Com uma tacinha de vinho Foi muito divertido aqui ontem Elas se divertiram bastante Eu dormi Ele vai voltar Ele volta Costuma voltar Bom, vamos lá Vamos montar Primeiro botar o molho branco Eu acho que eu podia ter feito mais molho Mas vamos nós Já tá pedindo pra entrar, né? É É muito agoniado E aí O que é isso? Tchau, tchau.